Salve, salve rapaziada! Lucas Beste trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser o seguinte. Tô aqui com o meu parceiro Dedé e daqui a pouco ele vai dar um salve aí pra vocês. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? A gente vai entrar em partidas de CS ranqueado e vai trollar a galera, mano, do nosso time. Ou seja, a gente vai fingir que é noob, a gente vai começar fingindo que é noob e não sabe de nada do jogo. E depois, no meio da partida, mais pro final, a gente vai começar a jogar de verdade, jogar de sério. Não que a gente seja tão bom assim, mas já vai dar uma boa diferença. Então o pessoal não vai entender nada, rapaziada. Então se vocês já gostaram da ideia, deixa o like aí pra ajudar a gente. Tamo rumo a 100 mil inscritos, também se inscreve, por favor, pra ajudar aí. E é nóis, mano, bora que bora então. E é nóis, tamo junto. Aí, rapaziada, o Dedé já me chamou aqui, ó. Aceitei. Salve, Dedé! Salve, salve, rapaziada! Bora trollar a galera aí? Nossa, vamos trollar todo mundo e os caras vão ficar bravos com a gente, mas vamos. É isso aí, mano, vamos pedir cedo no passo, velho. Rapaziada, e os caras vão ficar bravos porque, mano, eu tô numa patente alta já, então tem uns caras que tá pra jogar sério mesmo. Aí, vão ficar muito bravos, certo? É, e outra, a gente nem é tão bom assim, né? Vamos ver se o pessoal vai ver a diferença. É, gente, já é ruim. Mas é isso. Bora, é nóis, bora. E aí, rapaziada? E aí, rapaziada? Olha o que eu compro, galera, que arma que eu compro. Quando eu compro, a gente diz muito. Passa a cal, passa a cal, onde tá os caras? Eu não tô vendo ninguém. Tá tudo esse lado esquerdo aqui, ó. Eu tô aqui no sofá, dá pra sentar? Mano, meu Deus do céu. Os caras que estão no chão. Deu um tiro no cara, tô saindo no chato, saindo no chato. Que isso? Quem morreu? Ele ainda caiu, mano. Eu falei que ele era ruim, mano. Ah, caiu também, mano. Ah, os caras lá, 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 lá. Os caras lá, 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 lá. Meu Deus, mano, olha esses caras aqui na Sky, mano. Ô, mano, pera aí. Desculpa, galera, desculpa. Que que eu faço? Aí, ó, sem que você tá no sofá, mano. Desculpa, galera, agora a gente ganha. Bora, né, mano? Pera aí, calma aí. Que que eu compro aqui na loja? Não, compro uma... Não, é, pega uma G18 ou uma... Não, deserto, deserto. Deserto. Qual que é deserto? É uma... Deserto, deserto. Comprei ela. Bora, agora é só... Ô, mano, não fica bravo com nós, não, mano. Nós começamos agora a jogar, velho. Não, tá de boa, mas vou matar os caras, mano. Vamos, vamos, vamos. Ah, meu Deus, alguém me salva, me salva. Ah, mano. Você devia ter me salvado. Ah lá, me salvou. Eu vou morrer, galera. Ele me salvou, obrigado, velho. Ah, salve ele. Mas eu caí de novo, me salva de novo, me salva. Que Deus. Ó, eu falei, se a gente perdesse assim, eu falei que você devia ter me salvado duas vezes. Morri, galera, morri. Que Deus, que Deus. Ah, rapaziada. Que isso, mano. Eu odeio jogar com caralho, mano. Mano, vamos jogar aí, sério, velho. Gente, vamos ganhar. Pra gente ganhar umas partidas, vamos ganhar, velho. Poxa, mas vai perder nossos pontos. Eu vou comprar uma Thompson, um colete e um capacete. Isso, 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 isso. Agora sim. Ô, Lucas. Vamos adicionar ele depois que eu vou jogar com o outro. Depois eu posso te adicionar, ou é, LXN69? Ah, se matar dois, pelo menos, eu não sou você, mano. Ela tá caindo. Tá bom. Como é que você conhece isso, do LXN69? Azul. Esses caras são engraçados, né, Cauê? Mano, os caras são muito ruins. Meu Deus. Dedé, vamos matar todo mundo. Mata todo mundo, todo mundo, agora. Olha os caras catar duas. Mata tudo mundo, eu vou ali. Cadê nosso time, mano? Eu não, eu tô levando. Batei um. Aí, velho, o cara joga bem. Nossa, ele joga bem, a tela é bujinha. Ele joga, né, bujinha. Ai, vocês viram? Ai, vocês estão enganando nós. Buxa, buxa, buxa. Ai. Mas vocês viram que eu consegui matar um cara? Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, gente. Eu confio em você, hein, mano. Vocês vão ganhar esse jogo. É o Dedé, eu acho que nós estamos jogando bem melhor do que eles, mano. Meu, o cara não faz nada. Bom, eu comprei as mesmas armas aqui, tá bom? Vocês falaram que era ruim, mano. Mas eu sou ruim. Vai, calma, vamos ganhar, vamos ganhar, mano. Vamos ganhar, vamos ganhar. Bora, rapaziadinho. Nossa, mano. Tô tão feliz de estar jogando com vocês, mano. Vocês parecem pro play. Ó, derrubei um. Vou derrubar um. Derrubei outro. Só tem mais. Ó, um cara. Derrubei outro. Eu matei, cê viu? Eu matei, gente. Boa, Luca. Pô, pensei que cê era ruim, mas isso tá ficando bom. Cê viu? Matei, mano, matei os caras tudo, véi. É louco, mano. Véi, tamo quase ganhando. Vamos que vamos, véi. Ó, os caras puxaram a AWP, rapaziada. Cuidado. Puxou o quê? Os caras puxaram a AWP. O que é o M? O que é a AWP? É aquela sniper. Ah, de longe. A arma de longe, né? A arma de longe, a arma de longe. Olha lá, eu tô vindo aqui, ó. Puxaram, puxaram, pô. Puxaram em mim. Me ajuda aqui. Na verdade, o que é, puxaram? Eu vou puxar. Jubei um, rapaziadinho. Corta a minha, tem um. Jubei o AWP lá em cima. Muito bem, wei. Tomei. Aqui. Boa, boa, boa. Boa, time. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Boa, salva ele. Boa, salvei, salvei. Boa. Bate os caras aqui. Boa, boa. Marca os caras, marca os caras. Vai, também. Vamos nessa, vamos nessa. Deita a panela, tem que capa no cara da casa. Vamos ganhar, hein? Bora, bora, bora. Isso aqui é nosso, cara tá mais meado que nós. Tá 3 a 1 pra eles ou pra gente? Pra eles. Vamos ganhar, wei. Vamos ganhar. Viei o cara da casa aí, ó. Jubei o cara da casa. Vou matar o outro. Boa, time. Boa, ganha. Eu ganhei vocês. Não, eu vou adicionar vocês, mano. Vocês são legais, velho. É, velho. Nós é ruim, mas nós é legal, velho. Exato, velho. É, vamos que vamos. Vocês estão fingindo que eu de box. Não estamos fingindo. Nós começamos a jogar hoje. Hoje? É, nem sim. E aí, Dede, tá mudo? Dede? Tá concentrado. É o Dede? MC Dede? Ó, tem um cara lá. Tem 150 mil e um. Aqui. Os caras vão ruxar, mano. Derrubei um, troca. Marcado? Aham. Ah, desce. Guerra, passeado. Perra, passeado. Perdei 5 nele, acabou. Perdei 54 nele. Matei, eu, matei, eu. Boa, Dede. Boa, Dede. Ah, mano, me ajuda aqui. Ajuda o L. Eu tô ligando aqui, você dá onde, mano? A partir daí é nas costas, cara? É eu? Vai atravessar 3 capas. Vamos pistar bom com essa mira. Olha lá, o cara fala do motivo. Ah, é a partir, gente. Nossa. Você ficou sem cabeça agora. Ah... Você não é rapaziada, para não jogar, mano? Mano, valeu, rapaziada. Vamos jogar mais uma, vamos jogar mais uma? Bora, vou ensinar vocês. Tamo junto. Aí, vou convidar ele, vou convidar ele aqui, ó. Beleza, vou convidar também aqui o Tauan e o L. Aí, rapaziada. Vai, galera. Olha os caras. Os caras nem botinam, os caras tem 6, 7. Falei pra você, cara. Gostaram? A gente tá zoando com vocês, eu tava zoando com vocês, velho. Sim, os caras de maro também, vai. Mano, a gente ia zoar, velho, nem ia falar a verdade, só que a gente achou vocês turmesa demais, mano. Então, vamos jogar uma partida aí, de verdade. O que você tá falando que travou com essa sua partida? Então, eu falei, mano, que a gente nem ia falar a verdade pra vocês, mano. Só que, mano, a gente viu que vocês eram resenha e a gente decidiu falar, mano. Não, mas agora vamos ganhar. Vamos, vamos jogar muito agora, velho. Jogar sério agora. Demorou, velho. Cheio de 18. Só tiro no peito. Esquece. Agora eu vou ficar, mano. É outro que eu não comprei. Nem eu. Tinha um ganho de USP. Olha os caras ali já. Ó, um vai entrar um bobo aqui, ó. Mano, a real que nem soltou um bom assim, soltou. Ó, o cara aqui. Corre até aqui. Olha, corre, corre, corre. Só a porta. Ó, uma coisa aqui, ó. Ó, outra coisa aqui, ó. Tá aqui, ó. Deu bem-1. Boa, time. Vamos que vamos. É isso que eu tô falando. É disso. Eu sabia que o cara era bom. É isso aí, mano. Eu sabia. Ele acabou de matar o cara com capa, mano. Mano, vamos comprar aqui um colete. Olha lá, o Lucas matou dois. Matei. Que deu mais kill que eu. Mais dano do que eu. Eu sou o Tony, velho. Eu mentiro, Bahá, isso. Eu mentiro pra nós. Eu mentiro pra vocês, mano. Rapaziada, a real é que eu tô gravando, mano. Eu não falei pra vocês, né, mano? Ô, Lucas, eu tô gravando. É, eu tenho um canal lá, velho. Depois vocês vão ver lá. Lucas. Depois manda lá pra nós assistir. Demorou, a gente vai. Vamos jogar sempre agora, velho. Ó, tem cara no... Tô ruxando nele. Tô indo com ele. Tô junto, vamos junto. De 90, derrubei um no celeiro. Boa. Tô zelendo, né? Ó, os outros estão lá pro outro lado, lá. É, eles estão lá pro outro lado. Tem mais um no celeiro e mais um esquerdo. Pode ir, Kaori. Botão pra ele. Bora, 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 bora. Ai, levei, levei. Costas. Dei capa neles, velho. Vou derrubar um. Derrubei. Tô tomando kit. Derrubei. Tem um lá direita, aí. Esquerda, seu dedo. Derrubei ele. É DD, né? Comigo, comigo. O Bairro me chamou de dedo, né? Ó, jubaram um aqui, já. Comigo, Lucas. Boa. O outro deve estar lá em cima, mano. Bora, bora. Vamos matar nosso foco. Cara, veio aqui, velho. Bora. Tá, ele tá aí, tá aí. Tá em cima, tá em cima. Fui matar nosso foco, ele. Eu tô rilando. Ele tá em cima. Deixa o like, ele tá no meu tio. Deixa o like, vai lá. Vem, vem, vambora, vambora, tio. Pode vir na cabeça. Matou na gente. Aqui só tapa, só tapa. Mano, eu acho que eu sei que é você, mano. Lucas Berge, você é lá de Sarradores, não é? Ah, esse veio, cachorro. É, mano. Sabe o que é o Sarradores, né, como é? Sarradores. Conhece, conhece. É nóis, mano. É nóis. Dá uma sarrada aí, dá uma sarrada aí, dá uma sarrada aí. Cone que dá uma sarrada. Sarrê, hein? É nóis, rapaziada. Você é louco. Vamos ganhar de 4x0 desse cara, hein? Mano, 2x0, fácil, véi. Ó, passaram no meio. Uma matão. Vou catar ele tudo fora, cara. Nossa, o cara previu. 31. Ah, eu caí. Não, eles... Os caras tá aqui no meio. Ele tem 2, deixa o likezinho aí, ó. Mano, boa. 33. Nossa, tá deitando todo mundo, velho. Ai, roubei aqui. Ah, tem outro aqui, ó. Tem outro dentro da bola. Tá alvando. Vem com o Luke. Olha aqui, meu. Isso é louco. A gente tá aí, viu? É nóis, é nóis. Que arma vocês vão? Que arma vocês vão agora? Mano, eu vou de áudio, velho. Rapaziada, não tô escutando vocês. Se vocês estiverem me escutando, bugou meu áudio. Ai, voltou, voltou. Poxa, eu dei dois. Ó, filha, eu tô no bolso ainda. Mata no soco, último. Mata no soco. Vai, vai. No soco, no soco, no soco. Vamos representar. Vamos no soco, vamos no soco. Tá bom. Mata no soco. Vem, rapaziada. Pode, velho. Jogaram muito. Vamos marcar de jogar mais. Vamos, velho. Vamos, vamos. Vamos, patinho. Aí sim, velho. Tamo junto, velho. Ó, o Luqueta, 4, 5, 4, 3. Jogamos muito, velho. Jogamos muito. É massa, né, velho? É isso, rapaziada. Até mais, viu? Depois nós jogamos mais. É nóis, rapaziada. Tamo junto. É nóis, tamo junto. Fiquem com Deus aí. Amém. Falou, galera. Aí, rapaziada. Esse foi o vídeo, mano. Acabamos fazendo amizade com os moleques, velho. Tava com o Dedé. Acabamos fazendo amizade com os moleques. Os moleques é gente boa demais. Mano, é isso, velho. Deixa muito like. Inscreve no canal. Segue o meu Instagram, é LucasBert, tá? Pra quem não conhece. E também do meu amigo, que é o Dedé, né? Que ele saiu aqui. É o Dedelana. Segue ele lá também, família. Tamo junto. Vida boa. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo, hein? Comenta aí sugestões de vídeos. O que você quer ver. Outras ideias, tipo vídeo assim. E é nóis, mano. Beijão. Fui.